Os perigosos do país. Ele comanda uma milícia fortemente armada usada para controlar bairros importantes da cidade. Ou seja, nenhuma ajuda humanitária pode passar. Tem que achar o Jamal. Já foi, galera. Já foi. Ele troca de lugar duas vezes por dia. Da última vez que o localizamos, ele estava no hotel Zenac, bem aqui. Não deve estar mais lá, mas é um lugar tão bom para começar como qualquer outro. E aí, Davi? Estará só nessa missão. Eu sou passado. Sem contato direto com o inimigo. Sem reforço. Você identifica e elimina o alvo e ativa o sinalizador do GPS para buscarmos você. Temos que tirar você antes do amanhecer. Não perca tempo. O último soldado americano capturado lá foi arrastado pela cidade por um jipe. Encontramos sua cabeça e uma perna no barco de pesca. Eu não o recomendaria. Salve, Adriano. Acho melhor eu voltar antes que percebam o que aconteceu. Eita, mas nem apareceu o comando, nada? Bora, galera. Um like para cima. A gente vai ter 300, hein? Relaxa. Eu vou ficar bem. E aí, Anderson? Agora a gente vai ter que invadir, invadir o lugar, galera. Boa sorte, Jordan. Beleza. E aí, Máximo? Não, Caio. Não joga. Não joga RPG, Caio. Sem contato direto com o inimigo. Sem reforço. Vê se não tem nenhum soldado por perto, Lydon. Beleza. Fala, Felipe. Tá na qualidade máxima. Tá na qualidade máxima. Tá na qualidade máxima. Tchau, o que é? Tchau, gente. Tchau, gente. Yêu da tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, gente. Pela, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tem uma palavra. Por favor, gente. Tchau, gente. Não gosta, gente. Tá escuro, galera? Não tá escuro não, né? Beleza, um já foi. Não, Santos, só quatro horinhas vamos jogar, mano. Só quatro horinhas. E aí, Tony? Tudo certo? Tá, eu acho... Eu acho que o cara tá aqui. Beleza. A câmera é meio bugada às vezes, galerinha, mas tá bom. Tá de folga do trabalho, Soraya? Nossa, caí. Esqueci do botão, velho. Fala, Stephanie. É, muita gente pediu esse jogo pra eu trazer o jogo de volta, mas muita gente não recebeu notificação também. Ou não sei, bom. Vambora. Galera, 300 compartilhamentos. Eu vou mandar um apoiador grátis pro chat, hein? Onde eu mandei um, o Márcio conseguiu resgatar. Ótimo. Agora vamos. Hotel, Zeno. Hotel. Conseguimos achar o hotel. Beleza. Fala, Fernanda. Agora tá parecendo muito Metal Gear, né, galera? Tá parecendo Metal Gear, né? E aí, Santos. Salve. Tá, vamos rastejar aqui. Boa, Soraya. Vamos tentar bater 1.500 likes aí hoje, galera. E aí, Jatabê? Beleza? É, é meio esquisito, né, Marcela? E fica até com o olho meio... Meio vesgo, às vezes. Tudo certo, Jatabê? É meio esquisito mesmo. A câmera é esquisita. Aqui a gente tá controlando o Aiden, tá, galera? A gente faz o Aiden fazer as coisas pra gente, entendeu? Pra gente poder ir avançando. Tudo certo, Jatabê? Tudo certo. Tá daquele jeitão, né, Jatabê? Facebook não tá recomendando muito a minha live, mas tudo bem. Mas eu entendo, galera. O jogo não é um jogo... Que muitas pessoas gostam, amam assistir, tá ligado? Mas é um bom jogo. Não é todo mundo que gosta desse tipo de estilo de jogo. Eles já foram. Vamos embora. Galerinha, vamos tentar bater 500 likes aí, bora. Estamos com 350. Catedral e ruínas. Estão perto da catedral. É mais ou menos isso. Tem uma perto daqui. Deve ser fácil de achar. Mais ou menos isso. É que eu separei em 3 lives. Essa aqui é a segunda. Pra mim é melhor. Bora, Aiden. E aí, Ana Carolina? Estava aqui. Boa noite. Boa noite. Salve, Christian. A gente tá procurando o Jamal, galera. Mas você gostou do jogo, Jatabê? Por que você gostou do jogo? É bom, né, mano? É bom, né, mano? É bom, né, mano? Fala, Cynthia. Boa noite. Tá, vamos subir aqui. A gente tá parecendo o 07, né? Metal Gear, na verdade, né? Snake. Salve Renata, salve Gilvan, Jorge, essa parte é meio escura né cara, beleza, pegamos mais um, galerinha, faça igual a Soraya e a Edilane, manda as palavrinhas coloridas no chat aí, tá bom, ela é guerreira né galera, ela teve treinamento militar, amanhã de tarde galera, por volta de 11 horas, eu vou jogar um pouco de The Last of Us parte 2, tá, amanhã só tem uma live, só na parte da tarde Menhulac! Menhulac! Não sei que eles estão cansados de The Last of Us já, mas vou fazer uma live mais para resenhar mesmo. Não sei que eles estão cansados de The Last of Us. Final de qual o jogo, Andressa? Tá aí pra cá. É meio esquisito a movimentação. É meio confuso a movimentação dos personagens. Tá muito escuro aí galera, vocês estão conseguindo ver de boa. Ah, beleza Andressa. Eles virem aqui. Beleza então. Beleza então. Agora a gente está vendo galera. A gente está vendo o que aconteceu aqui, entendeu? A gente está vendo o que aconteceu aqui, entendeu? Eu sei onde está. Beleza. Qual o jogo Santos? Eu sempre jogo o The Last of Us 2 na maior dificuldade maninho. Eu sempre jogo o The Last of Us 2 na maior dificuldade maninho. Eu sempre jogo na maior dificuldade. E amanhã vai ser na maior dificuldade também Tá, vamos passar por aqui Bora galera, um like pra 400, hein E 120 compartilhamentos, hein Tá ferido Eu só quero ajudar você Eu tô indo pra perto de você Não, não atire em mim, tá Não, 3 não, ainda não lançou 3 não Tem sim, Ricardo, com a PS3 também tem Ele perdeu muito sangue Com a PS3 O garoto vai morrer se eu não ajudar O que é isso? O que é isso? O garoto vai morrer O garoto vai morrer O garoto vai morrer Ah, que droga Parece que temos novos amigos Não, não é? Eu vou me descer Eu vou me descer Eu vou me descer Eu vou me descer E aí, Devaldo? E aí, Devaldo? Tem um cara aqui, ó. Beleza. Já foi. Beleza, gente. Anda. Vamos dar o fora antes que apareçam mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, Anderson. E aí, Renato? Beleza, mano? Como é que tá? Tudo certo? Tá tudo bem. Tá tranquilo. E aí, Davi? Eu tô bem. Nós somos uma equipe ótima. Não somos ali. Vambora, galera. São os maiores. Ai, o sol tá nascendo. Vai ser difícil não ser visto agora. E aí, Fabiano? Firme? A torre. A torre fica lá. É pra lá que eu preciso ir. O que que eu tenho a perder? Galerinha, será que a gente consegue bater... Mil compartilhamentos? Mil compartilhamentos? Difícil, né? O que vocês acham, galera? Será que a gente consegue bater mil compartilhamentos? Ou é muito? É muito, né? E aí, Guina, beleza? E aí, Pamela? Sem saída. Vamos passar direto. Fica perto, tá? Bora, galera. Me ajuda! Tomou o tiro. Vem cá. Ainda não, porra! Não é? Não, porra! Onde? Quanto é? Ainda não! Agora, vamos lá. Beleza, Vanessa. Sobe! Hã? Ah! Onde está? Mas não! Não, não! Onde está? Você está? Jodi, está em mim! Amém Eu não estou com certeza de que o inimigo é o juiz. Você pode me assustar esses homens em todos os estrangeiros. Ou não... Eu acho que a gente se torna. Relou. Relou nada. Amassou tudo. Beleza. Bora, Aiden. Nossa senhora. Bora, galerinha. Rumo aos 500 likes, galera. Vambora. Estão sabotando a gente, galerinha. Então, bora, galera. Ajudar. Bora. Ah! Relaxa, Aiden. Bora. Vamos tentar passar sem verem a gente. Beleza. Está baixado. Abaixado. Abaixado. Abaixa. Não. E aí, Juliana. Tudo bem? Vai lá, vai lá, vai lá Foda a raça, desculpa, tudo que tá fazendo? Agora é a cidade, vai lá Aí, é valido, fica quieto, não se mexa Foda a raça 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 E aí Foda a raça 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 E aí Mantenham Foda a raça 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 A CIDADE NO BRASIL Aí sim, Guina Aí sim, mano Tá me ouvindo? Eu desisto Quem salva ela É o Aiden, né? Que é a entidade que fica com ela Eu tô jogando, Yara Tô jogando É, não temos mais nada pra comer Temos que fazer alguma coisa Você Quer ver como as coisas funcionam? Eu tô jogando Aqui, ó Eu que tô movimentando Bora Precisamos de uns 5 dólares pra comer algo quente Vamos tentar aqui Espero que o frio deixe as pessoas mais generosas Cadê a Pamela? A Pamela tá aí, Pamela? Tá no chat? Dólares Em quanto tempo eu consigo 5 dólares? Sei lá, depende da boa vontade das pessoas Pode levar Algumas horas Ou toda semana Eu tô com fome Vai ter que aguentar Até a gente conseguir uma grana Comprando dois Saiu pela metade do preço? Eu sou outra coisa Ô, louco Mas o que você vai fazer com dois PS5? Você vai conseguir vender o outro? Aí, Stan Acho que não faz o menor sentido A gente estar no mesmo lugar Tá Eu vou tentar por ali É só Ah, entendi Qualquer dia desses, galera Talvez semana que vem Eu vou abrir uma live Conversando E aí eu vou E aí eu vou Vou falar umas coisas Pra eu Vou falar umas coisas Pra todo mundo aí Fazer uma live conversando O inverno passado não foi assim Era um clima para bermuda e chinelo É, cara Sinto falta disso Eu tô com fome Você Tem alguma coisa Pra comer? Foi mal o que, Sandro? Sem impedir aqui Por favor O que aconteceu, Sandro? Olha, tá tão frio E eu Se manda daqui, droga Antes que eu chame a polícia Essa parte aqui é pesada, hein, galera Bora, galerinha Bora comentar Dinheiro fácil, gata Pelos seus lábios doces Deixe o chat parado, não O que é que esse cara tá pedindo, velho? O que é que esse cara tá pedindo, velho? Esse cara vai fazer o que aqui? Nada? Acho que esse cara aqui não faz nada Mas É, mas ele não tá mais Tá vendo? Não tá mais falando nada Esse violão é seu? Aham Quase congelei meus dedos Tentando tocar antes Você quer tentar? Fique à vontade Como assim bem à toa, Soraya? Vou tirar a música aqui, galera Rapidão, tá? Como assim, Soraya? Bem à toa? Vou tirar a música do jogo Rapidão Só pra não dar corporate aqui, tá? Fiquem aí, galerinha Não saiam da 9, não Só pra não dar corporate Ela tá cantando uma música aqui, tá? Só que eu não posso Pode ser que dê corporate Beleza, beleza? Foda, né? Fazer live desse jeito, mas tudo bem Fala, Augusto Tudo bem? Boa noite Nossa Tá com som agora, galera? Tá, né? Tá com som, né? Vamos ver como é que está o esterno Como é que está? Nada bem E você? Puta merda, Jodie Onde é? Com essa grana toda? É, eu achei Tinha um cara com violão Ah, e eu toco o violão Quer dizer Ah, eu consegui uma grana Já é alguma coisa Já é alguma coisa mesmo Fique aqui Eu vou trazer uma comida pra nós Ganhou na loteria, filho da mãe sortudo Eu nunca me encrenca Me encrenca? Vem cá É uma grosseria, meu velho A gente parece É, cara E assim A gente parece Procola Lá Tô filmando, Ed É, é, é Vou te deixar, cara Porra Vocês viram isso? Como o otário Meio que se dobrou Minha vez Cai fora E não vai se machucar Olha só Parece que o vagabundo Tem namorada Filma aí, Ed Vamos mostrar Como lidar com o vagabundo Tinha Paz Tinha Paz Paz Tinha 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 Tudo Tinha Ah! Ah! Porra! A Vadinha é maluca! Te vejo mais tarde, Vadinha. Eu vou sair daqui! Como você fez isso? Eu... Eu aprendi a lutar no exército. É, mas... Mas tinha quatro deles... Contra você. Quatro babacas. Eles não sabiam lutar. Vamos dar fora daqui antes que voltem. Certo. Isso, Markson. Você é o cara que ela tava junto. Tô no close. Tá pronto, pessoal. Podem vir. Sem combustível. Vamos, Jordi. Pode ser servir. Ei! Tem até chocolate pra sobremesa. Chocolate? Acho que... Galerinha, cadê o pessoal aí? O restante do pessoal? Bora, galerinha. Comentar aí. Só tem duas, três, quatro, cinco pessoas comentando aí. Cadê o restante do pessoal? Bora interagir aí, galera. Nem lembro do gosto que tem. Bora interagir. O que que houve com vocês, Ted? Entrei numa briga. Entrei numa briga. Travou. Se não fosse a Jojo, ele estaria lá. Vocês tinham que ter visto. Tinha quatro caras. Mas a Judy deu um pau neles. Ela ia pular de novo. E aí, Teresa? Conhecia aqueles caras? É, já tinha custoelizantes. Eles vêm aqui procurar briga por nada. Eles têm telefones com câmeras. Acho que gostam de se exibir. Homens grandes com amigos. E aí, Márcio? Loucos, filhos da puta. Me pegaram uma vez, mas ainda não me recuperei. Há quanto tempo tá aqui? Eu encontrei a ponte seis meses atrás. Topei com o Walter. O Jimmy apareceu. O Tuesday tá aqui faz quanto? Três semanas? Walter. Walter. Como veio parar aqui? Eu era um bom professor. Até que não consegui mais pagar as prestações e... Perdi a casa, o emprego, todos os meus amigos. Vim parar aqui nesse beco sem saída. E aí, Gui, tudo bem? Boa noite. Jimmy. Jimmy? Você tá bem? Tô com frio. Tô com puta frio. Drogas. E você, Jodie? Não falou muito sobre você. Como você veio parar na rua? Eu fiz umas coisas que não me orgulham. E aí, Linda? Até perceber que tava sendo usada. Eu, eu sei... Que isso vai parecer esquisito. Mas eu sou diferente. E isso deixou a minha vida uma bagunça. Você disse que é diferente, Jodie. De que jeito? Sincera. Desde o dia que eu nasci, eu tô presa a uma entidade. O nome da entidade é Aiden. Ele tá sempre comigo. Ele tá aqui. Parece que o Jimmy não é o único que usa drogas. E aí? E aí? E aí? E aí? Mês que vem. Já faz dias que ela não chuta. O meu namorado... Não queria o bebê. Por isso ele me deu uma surra. E agora... Eu tô bem preocupada. Fala, Kaique. Espero que o bebê esteja bem. Tudo certo. Vamos ver como é que tá o bebê dela agora. Tuesday. Quer saber como é que está o bebê? Me dá as suas mãos. Não se preocupe com o bebê. Não se preocupe com o bebê. Está tudo bem. Valeu, André. Como você sabe? Eu sei. Obrigado, André. Eu vi. Faça igual o André aí. E clica na estrelinha. Não se preocupe com o bebê. Nossa, o cara tá tudo alimentado ali. Coitado do Jilly. Ele está a ponto não Valeu Kina Obrigado pelas estrelas Tamo junto Kina, obrigado cara Dor se foi Como fiz isso? Você é o cara mano O cara de Suvella Você é o cara, o cara de Suvella O que está fazendo? Confia em mim O que é o cara de Suvella? 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 É bom, o jogo é bom Gilson É tão difícil Uma pena né mano Me sinto vazio sem você meu amor Tão vazio Uma pena né cara Não viva no passado Stan Nada vai mudar o que tivemos juntos Você tem que começar uma vida nova Volte a trabalhar A se apaixonar Seja feliz de novo Por mim Stan Faça por mim Deus que saudade Tá amarrado Deus sabe quanto eu sinto saudade Ô louco Kina Nunca Nunca entraram assim no seu corpo não? Ô louco Kina Nunca entraram no seu corpo assim não? É um milagre Um maldito milagre Jodie Obrigado Quem era? É Ela está com contrações Precisamos de uma ambulância Precisamos de um hospital Não Hospital não Vão pegar meu bebê Ninguém vai pegar meu bebê E a nossa garota Não temos nada aqui Não temos cobertor, água quente Não temos nada Sai fora E aí Eu não quero que meu bebê morra Calma, calma, calma Calma, calma Nós vamos dar um jeito Certo, certo, Dini Indo pela rua tem um velho prédio abandonado Dá um jeito de entrar lá Estou indo Vai A mãe está firme e fica aqui com a tosda, ok? De onde vamos? Vamos pegar tudo o que precisamos E você, garota? Não vai ter esse bebê antes da gente voltar, ok? Eu estou tentando Mas é melhor vocês correrem Digita exclamação jogo aí Que aparece o nome do jogo, mano Exclamação jogo Exclamação jogo Não tenho plano Não vou deixar ele nascer no lixo embaixo da ponte Não vou Tá, tá, então qual o plano? Ah, não tenho plano Nós vamos pensar em... Vem Não tenho plano Então você tem o que então, jovem? Agora Galera, vai deixando o like aí, galera Clica no coraçãozinho Várias vezes aí Para ajudar Tudo o que precisamos está aí dentro A gente tem que entrar Ah, que droga Deve ter um jeito Deve ter um jeito, pô Duas horas de live Acontece comigo Por quê? O que vai fazer? Confia em mim Duas horas de live, Santos Ok, alarme desligado Menos trabalho para depois Droga, como é que você sabia isso? Galera, faça igual o Johnny aí Digita exclamação notify Todo mundo aí Tá bom? Digita exclamação notify Todo mundo Por favor Peguei tudo o que deu Ok, vamos dar fora Vamos Ah, você está aqui Rápido A bolsa estourou Vocês entraram no prédio que eu falei É O Walter está com ela Vamos, temos que correr A bolsa estourou, galera Vou ter que fazer o parto Vou ter que fazer o parto, galera O que o cara comentou aí? É por aqui É por aqui É por aqui Ah, tá, entendi, Marcos Entendi Vem na hora, gente Parece que vai ser a qualquer minuto E agora? Agora vocês pegam o certo Colocou tantas Eu tinha assustado, mano Eu só quero a de onde Eu tinha assustado, mano Você falou Outra coisa aí, pô Assustei Você sabe que eu nunca tinha feito nada assim Na minha vida Nem eu Eu só Eu só queria aqueles caras Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olha Não se preocupa Não se preocupa Vamos dar um jeito A gente vai dar um jeito nisso Não deve ser tão difícil assim Beleza, Marcos Vamos lá, galerinha Será que a gente consegue? Será que a gente consegue fazer? O parto? Calou Precisamos de calar A gente consegue fazer o parto? Isso Eu vou forrar esse colchão velho Vamos embora Bebe uma água Nossa, chegou a estalar os ossos Bora, Soraya Bora, Soraya Vou fazer aqui, Soraya Ok Deixa eu ajudar você A tirar isso Tô E pra cá Aguenta firme Tá legal? Você consegue Respira Respira, ok? Respira, Tuesday Continue respirando Respira 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 Eu tô respirando Respira Faz força Faz força Faz força Força Anda Força Você tá quase lá Vai Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tá vindo Tá indo bem, tá? Você tá indo muito bem Tá vindo Tá vindo Tô vendo Tô vendo Eu tô vendo a cabeça Tô vendo a cabeça Faz força Aí você me quebra, Judy Aí você me quebra Conseguiu, Tuesday Ok, eu tenho que cortar o coladão. Mãe, amor... GG, galera, nasceu. Nasceu com quatro quilos e setecentos e oitenta e cinco gramas. Trinta e dois centímetros. Eu já fiz medicina, né? Eu sou engenheiro, sou formado em... Não foi fácil até agora, gata. Sou formado em engenharia, medicina e direito, né? Você e eu, eu prometo. Só que eu decidi ser streamer. Nada vai nos deter agora. Fiz sete anos de medicina, pô. Eu vou tirar os erros. Doutor engenheiro, majestade, Dantas. Hoje é tarde, não. Nossa... É tão... Pequeno. É menina. O nome dela é Zoe. Nossa, cara. É incrível pra cacete. Oh, cuidado com o que diz, Walter. É o nome de tudo que você diz. Não. Ela é mais do que incrível. Ela é magnífica. Zoe é o nome, galera. Não teria conseguido sem vocês. E a George? Bora, galera. GG. GG Zoe. Bem-vindo a Zoe. Já pode me ajudar no hospital? Você é um milagre, George. Um nosso milagre. Doutor engenheiro, majestade. Não é majestade que fala. É... É... Meritíssimo. 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 Ei, acorda. Meu Deus. Cadê os outros? Walter está nesse andar, Jimmy. Jusley e Zoe estão lá em cima. Sai, eu vou pegar eles. Não, não, eu vou com você. Não, não, eu vou com você. Não, não, eu vou sozinho. Tá pegando fogo. Lembra o aquecedor que a gente ligou, galera? Pra poder esquentar o... Pra fazer o parto? O aquecedor pegou fogo. Eu não sei se eu não tivesse ligado ele. Não acontecia isso, cara. Devia não ter ligado, né? Eu... Jusley e o bebê estão lá em cima. Temos que salvar eles antes que o... Eu devia não ter ligado, né? O aquecedor. Não sei se... Mudaria. E aí, Maria Eduarda, tudo bem? Salve. Vacilei aqui agora, cara. Me ajuda! Alguém me ajuda! Não dá pra sair! E aí, Anderson? Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Vamos lá, Zé M! Pula! Pula! Não! Não, eu não consigo! Cuida! Eu não consigo! Você consegue! Alguém me ajuda! Pula! Vinha que não se mover. Nós vamos mover ele. Bora, jovem. Pula. Pula, jovem. O que aconteceu? Vai fora! Agora! O bebê! Você tem que pegar o bebê! Próxima porta! Próxima porta! Josie! Vem! Vamos sair daqui! Pula! Vai fora! Pula! 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 Vamos! Meu bebê! Meu bebê! Pensa, Joe, pensa! Corre lá pra baixo, rápido! Bora, Soraya! Você tá bem? Continua, tá? Sai daqui! Ai, merda! E agora? O que ela vai fazer, cara? O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Eu errei as duas vezes, cara! Não! Eu errei, acredita, velho? Os dois passos, os dois golpes, os dois passos, mano. Errei. O que tá fazendo? Morreu, galera. Acabou o jogo. F, Jody. Qual época ele tá fazendo isso? Jody! Ah, salvou ela. Meu Deus! Me ajude! Jody, vamos! Salvou ela! Salvou ela! Ah, meu Deus! F, galera! Acabou o jogo. Meu Deus! Meu Deus! Ela tá respondendo! Jogue por ali! Estela! Vai, Andalos! Vai ajudar ela, por favor! Ah, meu Deus! Vê se filma tudo, Ed! Não! Não pode morrer! Não pode morrer! Pode morrer! C from the warrantiest Então, com tudo! De onde vai ver o mediano produce? Sim! Não é verdade! Não se deixe! Você tem que se acostumar. Eu quero que nada te aconteça. Eu disse não. Fim de papo. Você já foi treinado. Pela certeza, os bebês, você não é. E existem regras. Jody, se não quiser... Eu não quero que nada te aconteça. Eu não quero que nada te aconteça. Jody, se você não quiser, é só dizer. E eu levo você de frente. A gente está. Acabou. Eu... Estou morta? Sim, George. Sim, George, você está. Você quer voltar, George? Você quer voltar? Espera. Espera. Minha filha. Deixa eu ver. Sou uma fila. Mas vai ter meu bebê. Traga ela de volta. Eu mudei de ideia. Eu quero meu bebê. Tira o meu bebê rápido. Tira o bebê daqui. Eu quero o bebê. Eu quero a minha filha. Essa é a mãe dela, galera. Por favor, deixa eu ver. Essa é a mãe dela. Quem... Quem era aquela mulher? Por que está me mostrando isso? Ela é... Ela é minha mãe? Aqui. Aqui. Olha... Esse é o futuro, galera. Está no futuro agora. Ele parece que está na No futuro Voltou No futuro, galera Os humanos vão fazer Portais Quem assistiu a primeira parte da live A outra live, quer dizer Vai ver que Eles estão fazendo portais Para soltar as outras entidades Que estão no inframundo E trazer para esse mundo Eu não queria voltar Isso aqui vai fazer um caos E aí a Jodi É a única que consegue Salvar Olha isso, galera, como é que ela mudou Mudou bastante, né Vocês estão ainda aí, galera? A galera dormiu, velho Você é louco, cara E galera Galera, eu vou fazer só 3 horas de live, tá? Vou fazer só 3 horas de live Amanhã eu acho que eu nem vou fazer live, galera Eu preciso tirar um dia para descansar e repensar O que eu vou fazer, o que eu vou trazer para vocês Vocês terem noção, galera? Vocês terem noção, galera? Eu conheço streamers Amigos Meus E já estão há 2 meses sem fazer live Por essa situação Por essa situação que o Facebook se encontra Porque, galera, é o seguinte Eu estou com uma restrição Eu estou com uma restrição Na página, galera Que provavelmente Isso pode estar influenciando, entendeu? Não só eu Vários streamers estão com essa restrição E já tem amigos Outros streamers que eu conheço Que estão há 2 meses sem fazer live Esperando essa restrição sair, entendeu? Eu estou continuando fazendo live para vocês Normal Fiz live mês passado Estou fazendo live esse mês Mas vamos ver Amanhã qualquer coisa Eu não faço live Amanhã é aniversário da minha sobrinha, galera Ok Eu levo você lá Das 5 da tarde Até as 9 da noite Se eu fosse fazer live Eu vou fazer de manhã, né? Mas Não sei Esse caso eu vou fazer live Vai ser de The Last of Us 2 Então Então O Facebook vai mudar, né? Bastos A notificação, né? Do feed Que estranho Esse é o quarto Ela deveria estar aqui Merda Ela saiu pela janela Isso é impossível Estamos no quinto andar Ela não saiu pela janela Essa reforça Essa garota não pode escapar O Facebook vai mudar o feed, né? Não sei se vai piorar Se vai melhorar Moça Está tudo bem? Moça Meu Instagram está fixado aí No comentário O Shoa Só clicar no alfinete Eu aviso pelo grupo do WhatsApp No fim da live Eu Passo o link Para vocês Tá bom? Tá bom? E aí, José Antônio? Tudo bem, José Antônio? E me imagino Que porra de lugar é esse? Então por favor Me dá um tempo, tá? Já mudou, né, galera? Ela já deu uma engordada Já mudou o visual É, já vai começar outro núcleo de pessoas Ô, Markson Já vamos entrar em outro núcleo Né? Outras pessoas Tipo, galera O que o Facebook vai fazer É o seguinte Você não vai conseguir mais Achar as lives No feed principal Vai ter um feed Separado Só pra games Então eu acho que vai ser ruim Não vai? Tipo Você vai ter que Você vai ter que clicar em Em jogos Em jogos E aí vai aparecer lá no feed De jogos As lives Vai ficar tudo bem Vai ter O feed normal De notícias Jogos Reels Me deixa em paz E o watch O quê? Salve, Gabriel Tudo bem? Salve, José Exclamação jogo, José O que vocês acham, galera? Vai ficar bom? Vai piorar? O que vocês acham? Tudo bem, Aidan Não precisa ficar nervoso Não precisa ficar nervoso O peso dela O peso dela Não Eu falei mais Mais fisicamente Ela estava bem magra Mas o que vocês viram aí, né? Hoje Já atualizou Acho que ontem, galera Já está assim Eu Tinha streamers Que estavam pegando Mil pessoas Ontem Hoje Pegou Cinquenta Pessoas É até É até triste, né, cara? Diferença Gritante Fala, Paulo Oi Desculpa Incômoda É que eu só estou Procurando um lugar Para poder passar a noite E eu estava esperando Não pode ficar Desculpa Por favor Vai fazer muito frio Essa noite E eu não tenho Para onde ir Olha, eu prometo Que eu vou embora De manhã Eu já disse Que não pode ficar Você tem que ir Tá bom Beleza, Wanderson Salve, mano Ok Fica fraudando o chat Não, por favor, mano Entre Qual o seu nome? George Eu sou Paul Meus filhos Tori e Jay Minha mãe Tiva Sunny Não se surpreenda Se ela não responder Ela não fala há anos Iamos começar o jantar Quer comer com a gente? Sim Sim, obrigada Tradução É que é uma língua Que não tem tradução Isso aqui, mano Mesmo se colocar Legenda Não traduz É uma língua local Criada pelo jogo Ó que banquete Uma carne Pegar um milho Nossa, faz tempo Que eu não como milho, hein Galera Vocês comem bastante purê de batata, galera Vocês gostam de purê de batata? Aí onde vocês moram É costume Comer Comer purê de batata Purê de batata e milho Como guarnição É costume aí em Portugal, Soraya Comer purê de batata? Não vemos muitos caroneiros por aqui Posso perguntar pra onde vai? Eu só Continuo seguindo em frente Acho que se eu continuar andando Vou acabar Descobrindo pra onde eu vou Entendo Vocês são Navarro, né? Somos de Né Quer dizer o povo em Navarro É assim que nos chamamos É a voz do Kratos, galera Vocês perceberam ou não? É a voz do Kratos Vocês estão bem Longe de tudo Minha família vive aqui há gerações Eu nasci aqui Talvez morra aqui Digo pros meus filhos, Siren Sei que não tem nada pra eles aqui Vocês nem perceberam, né? Eles querem ficar com a avó e comigo, então Que é a voz do Kratos, né? Vocês criam cavalos? É Mustangs Temos também alguns churros Churros? Ovelhas Ah Vendemos lã e leite Não é muito, mas Nos mantêm vivos É tarde Jay vai Mostra o seu quarto Boa noite Não tinha percebido, Soraya? Você vem ou não? E esse cara é a voz do Tommy Do The Last of Us Você fica no quarto Não importa o que eu ouvi O que eu ouvi? É a voz do Tommy Como assim? Dá valor a sua vida Tranque a porta e não saia antes do amanhecer E aí, Liane, tudo bem? Eita 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 Como assim? Eita 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 Ela não gosta muito de banho, né galera? Não é muito chegada e não chega não Não é muito chegada de banho não A gente vai estar bem longe daqui. Você fica no quarto. Não importa o que eu vi. 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 O que eu vi? Vocês estão muito assustados, galera. Vocês estão muito assustados. Vamos. Nossa, é o quarto da vovó. Vamos lá. Vamos lá. Paul, abre a porta. O que está acontecendo? Volte para o seu quarto agora! Por favor, Junzi. Faça o que eu estou pedindo. Venha a confetido. Se você deixou de fora. O que você está fazendo aqui? Falei para ficar no seu quarto! O que foi isso! Volte para a cama. Pode sair de manhã. Assustou, assustou a mulher Bora acordar E aí, Aila, Vitória Aila, Vitória Quem mandou você tirar os negócios da janela, Joji? Aila, Vitória Aila, Vitória Apareceu, Suvela Jogou o jogo do gato amanhã, Rafael Jogou o jogo do gato de novo amanhã, hein? Vocês adoraram o jogo do gato Valeu Tem muito trabalho pra fazer na fazenda Se quiser ficar alguns dias e dar uma mão Pai nosso Não posso pagar nada E aí, Leandro Tá sumido, hein? Galera, jogo do gato ou The Last of Us 2? Jogo do gato, né? Pronta pro trabalho? Tô pronta quando você estiver As ovelhas precisam de água Você pode dar conta? Claro Esse jogo aqui, galera Foi uma coisa estranha, né, cara? A Ellie Pange Que faz a personagem desse jogo aqui Hoje Ela é um menino, né? E usa cabelo curto também Caramba, um clássico Isso deve ter uns 40 ou 50 anos Será que ela meio que Fez uma premonição De como ela seria? Ela usa mais cabelo curto aqui Do que cabelo longo, né? Não, não, não Caramba, uma peça já conserta tudo? Muito bem Beleza Galera, quem tá chegando na live Quem tá chegando na live, galera Não esquece De clicar na estrelinha Tá? Pra tentar ver se consegue As estrelinhas grátis aí Do Facebook Tá bom? Clica na estrelinha aí, galerinha E aí, Magneto E aí, Magneto Tudo bem? E aí, Magneto E aí Boa, Aila, vitória! Valeu, Aila, obrigado! Obrigado. Obrigado, George. Você pode pegar o feno no celeiro? Vamos lá. Oi, meu nome é George e eu vou ficar um tempinho aqui e ajudar um pouco. Espero que você não se importe. É muito bonito. Você mesmo é que fez? De novo? E aí, Wanderson? É muito bom. Caramba, os caras já estão comendo. Ei, George! Almoço? Ok, só deixa eu terminar isso antes. Acabou de acordar e vou almoçar já. Coloque em qualquer lugar. Obrigado, George. Hora do almoço. Vá com os rapazes, se estiver confi... Você vem? Depois. Ainda tenho trabalho. Ok, até logo então. E aí, Gabriel. Pode sentar. Obrigada. É verdade que a sua avó não fala há anos? É. Meu pai disse que ela não diz uma palavra desde que minha bisavó morreu. Deve ter uns 30 anos. Navarros. Navarros? Tem outras fazendas navarro aqui por perto? Tinha umas 50 anos atrás. Mas agora somos só nós. Os outros ficaram com medo. Os outros decidiram morar na cidade. Nem todos querem morar no deserto. E aí, Fábio. Tudo bem? Eu vi as ovelhas mortas. O que aconteceu com elas? A tempestade. Elas saíram do curral e morreram na areia. Quando eu abri a porta ontem à noite... Eu vi uma coisa. Tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza que tinha alguém lá fora. Não sei do que você tá falando. Deve ter sido um sonho. E aí, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Valeu, Gabriel. Tamo junto. Você sempre faz tantas perguntas. Quando eu não entendo alguma coisa? Sim. É? E se eu fizer perguntas pra você? De que lugar você é? O que faz aqui? Não gostaria disso, não é? Então fique com os seus segredos. E não faça mais perguntas. Com licença, tá? Tenho muito trabalho. Não liga pra ele, Jody. Depois de um tempo, ele é gente boa. Eu garanto. Bom... Acho melhor eu voltar, senão o pai fica bravo. Até mais tarde. É muito bem, Jody. Muito bem, Jody. É, Kaique. Parece que tá vazio, né? Parece que estava vazio Vamos ver o que o Jay está fazendo Orgulhoso e teimoso Nunca quer entrar com os outros Se importa se eu tentar? Já trabalhou com cavalos antes? Não Vá em frente O nome dele é Ashki Aí Ashki Não fica com medo, eu só vou até aí, tudo bem? Vá em frente Vá em frente Vá em frente Vá em frente Não é tão ruim, é? Leva ele para o cercado. Como você fez isso? Todo mundo tem segredos, né? Acho que te julguei mal. Se quiser tomar banho, fica atrás do celeiro. Primeiras damas. Tomou banho... Tomou banho... E aí, Gustavo? Suave? Tomou banho... Tomou banho... Tomou banho... Tomou banho... Tomou banho... E depois o cara saiu correndo e quer saber, ele nunca mais foi visto. E aí, Lucas Reis? Hora de ir pra cama. Tudo certo, Lucas. Vá para o seu quarto. Você não pode fazer nada. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ah! 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 Ah Ai, que me ajuda! Bora, galerinha! Ficaram mudos? Jody! Jody, eu mandei ficar no quarto. Você podia ter morrido. O que está acontecendo? O que foi aquela coisa? Eu ia ter me escutado. Ficado no quarto. Você tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade agora! É isso. É que há sangue. É só isso que há sangue. Não podemos fazer nada. Não se luta contra os espíritos. Os espíritos não vivem nesse mundo. Se ele está aqui, tem um motivo. Até a Edilane parou de escrever. É... Se Edilane parou de escrever é porque... Somos amigos, né? É porque está... Eu só vou colocar o meu pé no estribo e depois subir, tá? Está intenso mesmo. Eu preciso descobrir como andar para a frente. Aí, que tal, Ashki? Até que estamos indo bem. Esse cavalo vai ter que me contar o seu segredo. Olha, eu estou indo para o campo para cuidar das ovelhas. Quer vir comigo? Claro! Não! Não vamos! Não! Não! Não, Santos! Tem mais umas quatro horas ainda para zerar o jogo, mano. Eu vou encerrar daqui a pouquinho já, galera. Vou fazer três horas e meia e vou encerrar. É só acabar esse capítulo aqui e eu vou encerrar. Eu nem sei se vai acabar esse capítulo, porque esse capítulo é meio longo. E aí, Ana! Tudo bem? Tem mais quatro horas para zerar ainda, mano. Bastante jogo ainda. É, mais quatro horas. Mas eu não vou fazer hoje, não. Na próxima live. Senão fica muito maçante, galera. É um jogo muito maçante também. Entendeu? Foda. 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 Olha, eu sei que não quer falar sobre isso. Mas preciso saber o que houve até a noite. O que houve até a noite? Regularidade. Os fantasmas que cercam a casa. Sabe quem são eles? Meu pai diz que cinco espíritos guardiões sempre protegem a nossa tribo. Eles vêm à noite para que Yei Tso não nos mate. Não sei se é verdade, mas... Mas... Yei Tso nunca conseguiu entrar na nossa casa. Então, Santos. Só semana que vem. E apesar disso... O seu pai nunca... Só semana que vem. Só não sei quando. Nunca quis ir embora? Não. Para ele... O espírito é só... Parte da terra. É... Como as pedras e a areia do deserto, você não pode mudar. Tem que aprender a viver com ele. Minha vez de te fazer perguntas. O que realmente faz aqui, no meio do deserto? Parece que está fugindo de alguma coisa. Eu acho que estou tentando esquecer. Sabe, começar de novo. Talvez... Esteja só... Fugindo de mim mesma. Você é como nós. Também tem o seu segredo sombrio, não é, Jody? Relaxa, Rafael. Eu preciso... Tenho que falar uma coisa. Eu... Jei! Jei! O que é o clube? O que é o clube? O que é o clube? O clube está abrindo, eu... Eu acho que o clube está abrindo... Carupai, não tem água no rancho. Algo deve ter acontecido com o poço. Vou dar uma olhada quando voltar. Posso dar uma olhada se quiser. Não sei se vai conseguir fazer muito. Vou fazer o que puder. Onde fica o poço? Ah, é por ali. Tem um moinho. Deve ser fácil achar. Ok. Vejo você na fazenda. Ok. Até mais. E aí, Alessandro. Boa noite. E aí, Stephanie. Eu vou me ir. E aí, eu vou me ir. Bora, galera. Mandou bem, Aiden. A bomba tá funcionando. A bomba tá funcionando. A bomba tá funcionando. Tudo certo, Stephanie. A bomba tá funcionando. A bomba tá funcionando. A bomba tá funcionando. Tá funcionando. A bomba 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 tá funcionando. Valeu, Fábio. Tamo junto. E aí, Jeffy? E aí, Jeffy? Nossa, a jogabilidade do cavalo é muito ruim, cara. Forte, Crown? Por que eu fui trazida até aqui? É, o jogo é muito bom, cara. Já joguei ele aqui em live. Já fiz uma live. Realmente o jogo é muito bom. Tá vendo alguma coisa, Aiden? É, o jogo. E aí, o jogo tem que ser bom. Ele tem que ser bom. E aí, o jogo tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Uma entidade massacrou os soldados no Forte. A árvore bifurcada. Eu tenho que encontrar. Está no meio do deserto. Ficando com sede e com fome. A árvore bifurcada.